Fala galera, aqui é o Matheus, tem um vídeo aqui no canal e hoje o Trapa tá me trazendo um praia, vamos jogando aqui até o momento, comensão, vou referência da Iturazinha e Fierta aí, deixa pra vocês se inscrevam no canal, deixa o like mano, pro programa de rádio desse vídeo, o Trapa tá fazendo essa pergunta, calma, não consegui, tá entendendo? Olha aí, eu sou, Trapa de escura e opa, o lagos que eu vou usar mano, ou deใio gel, que é quatro olha aí o que eu vou usar mano, tem um S novo, tem esse, hisses e esse, tenho esse, hisses e esse T welds, olha aí Mega walking, é muito rápida, o que tem? o que tem? esse é um moleque da próxima moleque e a gente já não, nem vou falar não agora a troca é colocar aqui, né? colocar o uniforme, mentira o tipo do uniforme é que dá laude, né pai? uniforme que troca pra gente jogar uniforme uniforme aqui e a gente coloca aquele chinelão só colocar a marca do coronavídeo já era calma aí, mentira aqui inspecionado ah tá deixa eu mandar um olho e a tropa só o gigadão ae tropa aí olha isso e aí ae 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 lembrando ae 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 Ah, bugou, bugou Você viu uma tropa Ah, não Sempre tem que ter uma tropa Sempre tem que ter tropa Sempre, não pode ter Tem que ter Tem que ter Que vocês me zerem aqui, mano Ai Ai, tô com medo de tropa Deu um cagoso aqui Tô com medo, calma aí Outra tropa Vocês vão ver que Tão trânsito Tem que ter de 12 Ai, ai Mata ele Não, cara Ah, não Ah, não Peguei patina 3 Só Só Não quero Ah O que aconteceu? Vai Vai Que tinha lá dentro da casa E a mulher que tava Não Misericórdia, mano Tinha Misericórdia, mano Misericórdia Ah E que liga Misericórdia Nossa, o tropa Fiz Não Fiz nada que Andando na ver Né Fiz nada Vai A Luísa A Luísa Tá bom Mentira 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 Tem 8 anos Ele está De origem De ele Freirefre Releite lá dentro da casa E tu acha E o teu amigara Tem 8 anos Tem 8 anos Tem 8 anos Deixa eu puxar aqui O botiquinho Ah, deu 8 anos De vitinho O que é o que é? Esse daqui tá de mágica, tropa Esse daqui também Esse daqui tá de mágica O que é? Esse daqui tá de mágica Tá de mágica Ou, sai daqui Esse daqui tá de mágica Nossa, o que é isso? Esse daqui tá de mágica Tá de mágica Não tá não, tropa Esse daqui tá de mágica O que é? Bichinho Cucaba, calma A ver em dano Tropinha Mano, deixa o like, por favor O like não é bumbum, então pode deixar à vontade Eita Misericórdia Quer ver aqui, filho? Mãe, vem pra mim Tô esperando só Tomar um capote aqui Eu vou tomar um capote aqui Que eu tô sem Também não vai ser Mãe, avança travadinha aí na tropa Ah, tô com medo tropa Tô sem nada, tô sem como Ai tropa, tô com medo coro Ai tropa, tô com medo coro Ai tropa, tô com medo coro Não, cara Que xixi Não, cara Ai, cara Ai, cara Obrigado. 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 o que você acha? o que você acha? a gente fala que o meu zéquilista que você acha assim? Acesse o link da descrição para o vídeo. Misericórdia. 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 Corre, corre, corre. Corre, corre. Misericórdia. O bagaço ou o troca? Por que você vai me dizer? Ah, agora você está dormindo, olha aqui. O papai, corre. Que é isso? O que é isso? Oi! Isso aí. E aí E aí E aí Atrapa deus a ler a ler filhos E aí 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 Ai, então, Rádio Zou trata. E outra porta, cê tá vendo aí, né, Tom? Tá, eu vou acabar se botindo aqui, mano, vou sinalizar, porque... Tô lá, gente, peraí. O papai top. O papai top. Que isso, cara? O papai top. Cadê, irmão? Eu sinto a chamada com a câmera virada. Eu tô vendo, só me inspirou. Mostra a câmera aí, mãe. Oi, Bala. Olha a mãe dessa cachorra. Meu Deus. Oi, Bala. Oi, Bala. Oi, Cícero. Olha o tamanho que vem aqui. Caramba, pô, que tá grandona. Olha que linda. Vira essa câmera aí. Tá me vendo? Não, tá aí não vai dar certo. Espera aí. Oi, Bala. Oi, Bala. Vem. Vem. Oi, não, gente. Não tá me vendo, não. Oi. Tá, vou ligar aí, ó. Oi. Oi, Paulo, tá bom? Não, não, não. Chama a Bala aí, gente. A gente tem uma coisa pra contar e tal, mas a gente vai contar um negócio. Novidade. Não dá. Caralho. É... A notícia aqui não dá pra falar assim. Vai, fala. Tem que conversar. É, tem que dar enrolada. Vai assim, ó. Da família, isso é o primeiro que eu tô contando. Só sabem, assim, através de mim. O pessoal trabalha comigo, os meus editores. Porque eu já gravei sobre isso, né? Então, eles tiveram que editar e tudo mais. Então, eles queram saber primeiro. Mas, assim, é uma convicção de ninguém, né? Eles... Pera aí. Tô tranquilo. Um novo vídeo. Porque eu desenhei com os vídeos comigo. Então, o senhor vai se oferecer essa parte. Já vou fazer. De nada. Não dava os nossos planos, né? Não dava-me alguma coisa de desiliar. Mas... O senhor vai ser a loura. O senhor vai ser a loura. O que é o ídolo? Toma! 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 Tá com medo, bebê? Não, me dá só que eu te troco. Que eu não... Ah, rapaz, isso eu amo, mas tá bom. Topinha, vai ser só... Ah! Desqualidade só. E você, vinho? Ah, tô comendo aqui. Tô comido. Deixa eu olhar aqui. Ah! 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9 7 7 8 E se não quiser fazer chamada de guia, o que faz? Se você quiser usar o telefone, o que você quer? Então, mora lá. E aí, você vai precisar de uma ouviada? Mas ela não vai precisar de um ato de um circula da minha. Então, eu vou, eu fiz cheio de meus passados. Aqui está o que eu fiz aqui? É o otário, 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 tomei, pronto, trampa, acabei com a raça, não, trampa, tem que fazer a dancinha, né? Tuts, 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 quero repegar no cowboy, eita, toma um tapa na festa. Tuts, 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 tuts. Tuts, 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 t Ah, quanto focaram! Tropinha, filho! Olha, esse moleque é de tropa! Ah, ele tem que dar um colapão! Eu tô correndo! Eu tô correndo! Eu tô correndo! Ai, papai! Tropa, o vídeo vai ficando por aqui! Deixa o like, se inscreve no canal e é nóis!